Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara, segunda-feira é dia de sessão aqui na Câmara dos Vereadores e nesta segunda, dia 7 de março, será realizada a quinta sessão deste ano, com vários assuntos entre os requerimentos dos vereadores e dois projetos em primeira discussão. Um deles é de autoria da Comissão de Ciência e Tecnologia, que incentiva a livre iniciativa e o livre exercício da atividade econômica em Bauru, e também um projeto que declara de utilidade pública a Associação Restaurar, de autoria do Pastor Bira. A sessão começa a uma da tarde com transmissão ao vivo pela TV Câmara, nos canais 10 da NET e 31.3 UHF Digital e também pelo canal da TV Câmara no YouTube. Se você preferir, você pode acompanhar também ao vivo pela Rádio Câmara Bauru em 93,9 FM. Acompanhe. Até lá. Tchau.